E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal FlipKM e olha só, hoje nós vamos fazer uma visita incrível a uma ilha gringa e que tá muito bem decorada, então eu vim fazer essa visita aqui com vocês nesse vídeo especial. Lembrando que todas essas streams, todos esses vídeos aqui, eu tô fazendo streaming lá no Twitch, né, na plataforma minha roxa, então se você quer ver essas visitas ao vivo lá junto comigo, eu vou deixar aqui, ó, subindo, aqui ó, FlipKM1, é lá vocês, segue lá e acompanha as lives que eu tô fazendo lá várias vezes na semana, normalmente pela manhã e à noite, e aí eu sempre tô avisando nas minhas redes sociais. Quando e que horas vai começar as lives, então vamos lá. Pessoal que tá em casa, olha, já vai anotando aí o código que eu vou colocar aqui pra depois, se vocês quiserem visitar também essa ilha, fica à vontade. Nós estamos indo para a ilha de New Hyrule, é baseada no jogo do Zelda, então vai ser muito legal. Não, open all your eyes, open all your eyes. Tá, já entendi, já entendi, nós já entendemos. Opa, tem coisinhas aqui pra gente ver as artes, né, que a gente quiser copiar pra gente. Vamos dar uma olhada nas artes. Searching... Não tem um design para criar, oh, desculpa, não tem nada do criador que ele fez isso, que pena Então vamos visitar aqui a ilha, olha só, vamos ver aqui umas caixas de som de bambu Lembrando que foi baseado na ilha do Zelda, no jogo do Zelda Então começa aqui, olha essa bandeira, já começa com essa coisa linda, com essa bandeira Olha só, aqui começa a nossa tour, então ele deixou tudo preparado para a gente Então vamos pegar tudo, porque provavelmente nós vamos precisar disso para a nossa visita Olha só pessoal, a dica, olha só a dica, deixa tudo aqui, para quando a pessoa vem sonhar Vamos botar as roupinhas que ele deixou para a gente Olha só, olha, que cute Olha, tem até o ocarina, ocarina Olha, 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 mas que fofinho Que é isso, um cemitério? Olha aqui, vamos olhar aqui o mapa, primeiro Vamos olhar aqui o mapa A música do Zelda tocando Como assim, Brasil? Ó Casa do King Link Da Zelda Kano Coco Nossa, quantos habitantes Uau Nossa, vamos olhar tudo isso Ah não, essa música é possível No jogo, é porque é parecido com a do Zelda Olha Ele é parecido com o jogo 2D do Zelda Olha os jarros que a gente quebra Falta galinha, cadê galinha? Será que ele botou um pato para dizer com a galinha? Olha que bonito Muito legal Olha os coraçãozinhos do Zelda Ele utilizou Aqui, ó O coraçãozinho do evento O cristal Que lindo Olha só quantos Olha o path que ele botou Olha as estampas que ele botou aqui no chão Olha o que é que tem aqui Será que é uma espécie de minigame? Um labirinto Um labirinto Olha o que é que tem aqui? Ah, tem que ir por cima Olha o que é que tem aqui? Ah, é a espécie da chegada Dá para fazer uma brincadeira, né? Quem chega primeiro aqui, toca o sino e vence a partida Legal, dá para fazer minijocos aqui dentro Bem pesado Vamos levar isso para o canal Olha só Que bonitinho Olha o símbolo da Triforce Aqui Aqui é a parte do museu Com a fogueira Muitos símbolos de Triforce A fonte Tá muito bonito Tá bem Zelda mesmo Eu coloquei assim de cima, né? Porque dá para ver bastante Olha aqui Tijolo Oh, tijolo Área das árvores O que é isso? Poções? Não sei o que é isso, gente Se vocês pegaram as referências Que eu não peguei Não se esquece de deixar aqui nos comentários, viu? Caso tenha alguma referência aqui Que eu não tenha visto Vocês tenham visto Olha que coisa legal Olha essa parte Muito legal Tá bem aspecto 2D, né? Muito legal É por aqui? Ó Muito bonito As musiquinhas também Foi bem escolhidas Dá uma sensação mesmo De Zelda aqui dentro Zeldinhas clássicos Do Super Nintendo Pequenininhos Fofinhos Ó Tá aqui um Um dos villagers Um dos moradores Deixa eu ver O que é que eu tenho mais aqui Ops Não Ops Acerdi Olha Que fofinho Fofofofofo Olha Essa ilha é muito bonitinha Isso mesmo Vamos agora lá Para o norte Da ilha, né? Vamos conhecer lá No norte da ilha A ilha é baseada No Zelda Incrível Muitas flores Ó Aqui também Talvez Ser alguma espécie De algum minigame Deixa eu olhar aqui O que é que eu tenho As coisas aqui Que eu posso utilizar Não Sabotofofo E works Olha Só que legal Nossa, gente Nem parece um Malcouse Tá tão bem feito Parece que eu tô jogando Outro jogo Parece que eu tô jogando Zelda mesmo Tá muito bom Muito bem feito Muito bem feito E muitas músicas Aí Cada ambiente É uma música Diferente Ai Tô muito preso Aqui, gente Ai Sai da frente Licença Deixa eu passar Olha Aqui Seria o que A espada Gente Olha isso Vou dar um Close Bem aqui Olha só Tem o Zelda Ou O Link Sorry Ó o Link Bem aqui Tão vendo E tem a espada Ah Ah Não esqueci o nome Da espada Do Zelda Ou do Link Mas aqui Olha só A espada Gente Nota Muito bem feita Deixa eu voltar Aqui E essas luzes A noite Ah Ficou incrível 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 Ai Que lindo Olha Gente Que lindo Que Que Mágico Oh My God Merece Foto Merece Foto Vamos fazer Uma foto Rápido Antes que Apague Ops Ai Perdi a foto Mas ficou O vídeo Para mim Ficou O vídeo Para mim O vídeo Vai ficar Aqui No Youtube Eu pedi a foto Mas ganhei o vídeo Não tem problema Está tudo muito lindo Maravilhoso 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 Graças a vocês Que estão se inscrevendo Que estão comentando E motiva a gente A fazer as coisas Mais bonitas Investir mais E é isso aí pessoal Deixa eu ir lá Para a caminha E é isso aí pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Se você gostou do vídeo E quer ver outros vídeos Com visitas Com visitas ao Dreams Eu tenho alguns endereços Bem interessantes Então não se esqueça De se inscrever no canal De compartilhar com seus grupos De Animal Crossing E eu espero vocês No próximo vídeo Do FilipeKM Não se esquece Que também Esses vídeos aqui Eles são feitos ao vivo Lá no Na plataforminha roxa Então não se esquece De seguir lá De seguir aqui E eu espero vocês No próximo vídeo Eu fui PKM Um beijo E bye bye